Fala aí pessoal, é o Victor aqui com mais um vídeo de Eurotruck Simulator. Bom, nesse vídeo aqui vou trazer uma curiosidade para vocês a respeito de configuração de chassi no quesito que eu digo de tração, de quantidade de eixo, quais os eixos, essas coisas todas. Bom, vou dar um exemplo da prática aqui no Brasil e de como que é das configurações aqui do Eurotruck Simulator mesmo. Bom, vamos começar por esse modelo aqui. Bom, esse aqui é um Scania, ele é 6x2. O que que significa 6x2? Desculpa, 4x2 essa daqui. Já comecei mal, tá vendo? É 4x2. O que que significa 4x2? Essa configuração de chassi, de tração que tá aqui em cima, série R chassi 4x2, significa o que? A quantidade de eixo que o carro tem e quantos desses eixos são tracionados. Quantos desses eixos transferem a força do motor para a terra, propriamente dito, para o chão, para locomover o veículo e puxar a carga, propriamente dito. O que que acontece? O primeiro número, 4, é a quantidade de roda que o pneu tem. Roda que eu digo, não é roda, roda cada pneu. É cada ponta de eixo, vamos dizer assim. Porque aqui atrás, por exemplo, o rodeiro é duplo, então são duas rodas. Aí, no caso, deveria, se fosse contar por roda, deveria ser seis rodas, mas não é isso. O 4 simboliza cada ponta de eixo. Então, isso aqui é um eixo, tem uma ponta aqui, tem uma ponta aqui, a frente é a mesma coisa. A frente é um eixo que tá aqui, tem uma roda aqui, uma ponta de eixo aqui e uma ponta de eixo aqui. Então, isso é o número 4. Então, o caminhão, ele é formado por quatro pontas de eixo, ou seja, dois eixos. Que cada eixo é formado por duas pontas de eixo. E o 2 simboliza quantos eixos são tracionados. Quantos eixos não, quantos... É, pode ser quantos eixos também, porque é sempre dividido por dois. É... Quantas rodas, quantas pontas de eixo tem tração. Então, o que que acontece? Nesse caso desse, dessa Scania aqui que a gente tá vendo, ela tem a tração nessas duas rodas aqui. Nessas duas partes de trás, nessa daqui e nessa daqui. A frente, ela não tem tração. A frente é só... É roda livre. Se você pegar ali, levantar com o macaco e rodar, ela vai rodar. Normalmente. É... Daí vem aqueles veículos 4x4, que a gente conhece os jipes 4x4. Porque eles puxam tanto na dianteira quanto na traseira. Bom, essa é uma das configurações que tem disponível. As outras configurações, no caso aqui é 6x2. O que que é uma configuração de chassi 6x2? Bom, já pode ver aqui que mostra que ele tem três eixos. Já é diferente dessa daqui, da 4x2. Então, a 6x2, ela tem três eixos. Como eu falei, seis pontas de roda, 6 dividido por 2, 3. Então, cada eixo tem duas pontas de eixo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? Então, seis rodas. Dessas seis, duas só que são tracionadas. Olha lá. Seis por dois. Então, essa daqui, no caso dos caminhões, essa daqui da frente que é tracionada. Essa. E do outro lado, essa. Essas aqui de trás não levam tração, tá, gente? Essas aqui são feitas apenas para suportar peso, só para suportar peso, no caso do 6x2, tá? Elas são feitas só para suportar peso e para ajudar na frenagem. Porque como a carga que ela carrega é maior, ela consegue, ela precisa também de mais roda para frear, entendeu? A legislação, principalmente aqui do Brasil, eu não sei legislação europeia, né? Então, mas a legislação aqui do Brasil, ela define a configuração do cavalo e da carreta de acordo com a quantidade de eixos que tem e a quantidade de peso que você vai poder carregar, entendeu? Então, isso vai variar de acordo com cada carro, cada cavalinho, no caso. Aqui no jogo, a gente tem o chassi 6x2 barra 4. O que que é isso? O 6x2 é o 6x2 normal, que vocês conhecem, que eu acabei de mostrar aqui. O que que acontece? Ele tem 6, ele tem 3 eixos e puxa só em 2 rodas. Puxa a tração dele em 2 rodas só, em 1 eixo só que tem a tração. Então, o 6x2 barra 4 é a mesma coisa, tem 3 eixos e só puxa em 1 eixo. No caso, ele vai mudar alguma coisa, ele vai mudar um pouquinho do 6x2 comum. Por quê? O 6x2 comum, ele puxa nesse eixo aqui da frente, certo? O 6x2 barra 4, ele puxa no eixo de trás, no último eixo. É o contrário do 6x2 normal. Por quê? Porque o segundo eixo, que é esse daqui, ele na verdade, ele é direcional. Quando eu morro, quando eu viro o volante, ele vira o primeiro eixo e o segundo eixo. Então, se vocês puderem ver aqui, não sei se vai dar para ver, mas o cardan, ele sai lá da caixa de marcha, passa pelo chassi inteiro do caminhão e vem com o diferencial aqui, que está localizado no último eixo. Então, é as duas últimas rodas que são a tração, no caso do 6x2 barra 4. Por quê? Porque as quatro rodas da frente, elas são direcionais. E com o rodeiro simples, tá? A única que tem rodeiro duplo é a roda tracionada, que é o último eixo. Entendeu? Normalmente, o que acontece com esses eixos? Esses eixos que são ditos como auxiliares, que no caso é do 6x2 barra 4, é esse aqui da frente. No caso do 6x2, é esse aqui de trás. Quando o veículo está muito leve, a gente aciona um botão na cabine que faz com que ele suspenda, com que ele é levante. Então, a gente chama de suspensor de eixo. O que que acontece? Ele fica assim, tá vendo? O eixo levantado aqui, ele não está em contato com o chão. Por quê? Quando o veículo está leve, esses pneus aqui não servem de nada. Então, porque eles são pra quê? Pra ajudar na frenagem. Só que como o carro está muito leve, por exemplo, desengatado ou vazio mesmo, o que que acontece? Ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Por quê? Porque quando esse eixo aqui está no chão, o carro, o ângulo de virar de manobra dele é um pouco mais limitado. Porque quando você tem esse arrasto aqui, são dois pneus que são feitos pra andar em linha reta. Então, ele não curva. Então, ele vai curvar menos, o ângulo de manobra dele vai ser menor. E isso já é uma coisa que atrapalha na manobra. E a segunda coisa com ele vazio é que, se você der uma freada brusca, quando ele estiver assim no chão, por ele estar muito leve, ele vai arrastar. Porque ele é feito pra sustentar toneladas da carreta carregada aqui em cima. Como ele não tem, ele vai ficar muito leve. Aí, ele vai arrastar. Aí, o que que a gente faz? Levanta ele. Que aí, o peso desse conjunto aqui vai ser deslocado para a tração. E vai evitar o quê? Que a tração escorregue. E, consequentemente, numa frenagem mais forte, você vai ter uma freada mais eficiente. Digamos assim. O eixo direcional é a mesma coisa. Você pode levantar ele, tá vendo? Ele tem a opção de suspender. No caso do eixo direcional, ele não influencia muito na questão de ângulo de manobra, tá gente? Porque, como ele é direcional, ele acaba manobrando tão bem quanto. Ele já é proporcional ao quanto esse vira e o quanto esse vira, para poder fazer a melhor manobra possível. O que que acontece? Você levantando eles também. Tanto o 6x2 normal, como o 6x2 barra 4. O pneu não está rodando no chão, então você está economizando. Se você vai carregado para uma viagem e volta vazio daquela mesma viagem, você levanta o eixo e aquele pneu está economizando. Você está gastando menos pneu. Então, já é uma economia a mais que você faz. Aqui no jogo, não está liberado para mim ainda, porque esse perfil é novo, então ainda não estou com o nível que permite a liberação disso. O que é o 6x4? O que que é o 6x4? O cavalinho 6x4? Visualmente, ele se parece com o 6x2. Só que ele tem uma diferença na parte de trás. O que que acontece? O cavalinho 6x2, ele puxa nessa roda aqui, nesse eixo aqui. E esse eixo aqui, esse último eixo aqui, ele é meramente auxiliar, certo? Lembra que eu falei que você pode suspender ele, que ele é para ajudar a frenagem, para suportar peso e tudo? Pois é. No 6x4, ele não é assim. Ele traciona tanto quanto esse. Ou seja, ele traciona nessas quatro, nesses dois eixos aqui. Nesse e nesse. Ou seja, são quatro rodas puxando, tá vendo? Quatro não. No caso aqui do caminhão, são oito rodas, mas quatro pontas de eixo. Essas quatro, essas quatro pontas de eixo aqui, elas estão tracionando. Isso, o que que acontece? Você tem uma tração muito melhor do cavalinho. Sem contar que ele aguenta muito mais peso pelo seguinte, que evita quebrar. Por quê? O peso, vamos supor que ele está puxando 50 toneladas. Essas 50 toneladas que ele está puxando, está dividido aqui, aqui, aqui e aqui. Muito melhor do que se ele estivesse com 50 toneladas nessa roda e 50 nessa, entendeu? Então, ele está dividido por quatro. É muito melhor. Então, consequentemente, ele aguenta muito mais peso. Bom, vou falar um pouquinho do que se tem no Brasil. No Brasil, o que acontece é o seguinte, a maioria dos veículos tem essa configuração aqui, 6x2. Esse tipo de caminhão, ele pode transportar o que? Carretas de um, dois, três eixos, juntos ou separados. O que que acontece? As famosas Vanderlens. O que que acontece? O eixo, junto, você pode carregar uma determinada quantidade de peso. Quando você pega o eixo da carreta e separa eles, é um tipo de carreta que tem um eixo longe um do outro, não é juntinho assim, igual esses aqui do cavalo, você pode carregar mais peso. Se eu não me engano, é até 35 toneladas que você pode carregar. Esse tipo de carreta, você pode usar o cavalo 6x2 ou o cavalo 6x4. Entendeu? Também pode usar o 4x2. Não é proibido usar o 4x2. Só que a quantidade de peso que você vai carregar é menor, tá? No 4x2. Mesmo ela sendo Vanderlens. Uma carreta, três eixos normal, juntinho, três eixos longos. E um cavalo igual esse daqui, pode carregar, se eu não me engano, 27 toneladas líquido, tá? Mas aí vai depender um pouco da tara do cavalo, mas do cavalo e carreta, mas em números brutos, em números frios, é isso. É, são 27 toneladas. Na legislação nacional, tá? Então, uma configuração dessa daqui, 6x2, com a carreta em três eixos, junto, se eu não me engano, pode carregar até 30 ou 32 toneladas, agora eu não me recordo. E com a carreta Vanderleia, é algo em torno de 35. Coisa parecida com isso, tá, gente? Os números não são exatos, não, mas na minha cabeça, porque é muita informação, então acaba a gente misturando um pouco. Mas é alguma coisa em torno disso. O 6x4, que no caso é o caminhão, que é tracionado nos dois últimos eixos, ele pode ser, no Brasil, ele pode transportar bitrem e rodotrem. Bom, o que que acontece? O bitrem, como não sei se todo mundo sabe, mas é aquela configuração que você tem duas carretas, duas carretinhas. O bitrem comum, são duas carretas pequenas de dois eixos cada carreta. Ou seja, você vai ter três eixos do cavalo, mais duas carretas com dois eixos cada, cada uma das duas, entendeu? Então, três eixos do cavalo, mais dois eixos da primeira carreta, três, quatro, cinco, mais dois eixos da última carreta, da segunda carreta no caso. Cinco, seis, sete. A gente chama de bitrem, é o bitrem comum. Então, eles são sete eixos, entendeu? E tem o bitrenzão, que o pessoal chama, rodotrem ou bitrem nove eixos. Basicamente é tudo, é bem parecido com eles. Eles podem carregar, esses bitrenzão, podem carregar até o peso total bruto deles, somando carreta, carreta, cavalo e carga, é até 72 toneladas. Essa configuração, é o que ele faz? São duas carretas de três eixos, ligadas uma na outra, que são conectadas no cavalo, formando um bitrem de nove eixos. Segundo a legislação, o cavalo, a potência, o cavalo tem que ter potência determinada pela legislação. Tem uma razão lá, que agora eu não lembro qual é a razão, que você tem que ter cavalo por tonelada. Você tem que dividir quantos cavalos tem o seu caminhão e quantas toneladas você vai carregar, no caso, 74, por outro, e tem que dar uma razão lá de quantidade de cavalo por tonelada. Então, eu sei que 440 para cima pode, 440 cavalos para cima pode, de acordo com a legislação. E o cavalinho também tem que ser 6 por 4, ou seja, tracionado. Nessa, tracionado, nessa, nesse eixo aqui e nesse eixo aqui. Então, ele tem que ter tração nos dois últimos eixos dele. Essa configuração aqui, no Brasil, ela não é muito usada. Ela praticamente não é usada. Eu, rodando em rodovia, nunca vi. Isso é fato. Eu nunca vi um cavalinho nessa configuração aqui, rodando em rodovia. Eu sei que a Scania trouxe para o Brasil um modelo desse caminhão. Então, se você for numa concessionária Scania e quiser comprar um caminhão nessa configuração, você vai conseguir. Ou não, eu não sei. Mas era para conseguir, porque tem até no site da Scania, tem até essa configuração disponível para pesquisa, para informações e tudo. E o que eu conheço é só a Scania que tem essa configuração, que é o 6x2 barra 4. Entendeu? Aqui no Brasil, eu só tenho conhecimento da Scania. Ela trouxe essa configuração para cegonheiro, principalmente. para aquelas cegões que transportam carros. Por quê? Aquele tipo de caminhão, esse tipo de carreta, ele é leve. Ele é relativamente leve. Só que dependendo do carro que você colocar, por exemplo, você coloca algumas caminhões, ele fica um pouco mais pesado. Só que ele não chega ao ponto de ficar pesado e precisar de um rodeio público. Entendeu? Mas, um carro assim, no toco, que a gente chama, que é só um eixo tracionado, ele é pesado demais. Então, o 6x2 barra 4, ele é um limiar entre o trocado, que é o 6x2, e o toco, que é o 4x2. Então, é basicamente isso, pessoal. No jogo, eu já percebi isso. Acontece isso em algumas partes, em algumas subidas, principalmente naquelas entregas que você tem que fazer de maquinário, na parte de estrada de chão. Se você tiver uma configuração assim, 6x2, e for subir uma subida muito íngame, ele vai patinar. Isso acontece na vida real também, tá, gente? Ele patina, porque esse eixo aqui, a função dele é justamente aliviar esse daqui, que é a tração. Quando o piso embaixo, ele é escorregadinho, e esse peso aqui é aliviado por esse daqui, o que que acontece? Você tem uma carreta lá atrás, o peso tá puxando o cavalinho lá pra trás. E esse pneu aqui, que é o de tração, não tem atrito suficiente com o chão pra puxar isso tudo pra frente, pra deslocar a carga. Por quê? Porque esse eixo aqui tá tirando o peso dele. Então, o que que a gente faz? Levanta o eixo, mesmo carregado, tá, gente? Isso acontece na vida real, pra você subir determinadas, algumas rampas, em algumas situações, porque ele realmente patina, ele realmente escorrega. Inclusive, em asfalto, tá? Ele, dependendo da situação, ele vai escorregar. Se tiver molhado, seco dificilmente, mas se tiver molhado, em algumas situações, ele vai escorregar. Então, aí vai da configuração que você tem do cavalinho no jogo, tá, gente? Se vocês tiverem com a configuração 6x2 traseiro, que é o 6x2 que tem a bolsa de ar, o suspensor de eixo, que a gente chama, E na hora de subir aquelas entregas que tem estrada de chão, essas coisas, e você notar que o carro tá escorregando, pode levantar o eixo, que é isso, tá? O carro vai parar de escorregar na hora. Se você tiver o 6x4, aí já não tem mais problema, ele não escorrega não, entendeu? Aí ele já traciona nas quatro rodas, não tem essa diferença de um eixo tirar o peso do outro e acabar tirando um atrito, não. Bom, pessoal, por hoje é só. Depois eu vou gravar mais uma gameplay aí, de algumas entregas. Vou mostrar também a configuração nova que eu tô fazendo da garagem, que tem mais... Agora tá tendo mais... Eu contratei um funcionário, comprei mais um caminhão e por aí vai. Aí eu vou mostrando pra vocês, a gente vai brincando aí na gameplay e por aí vai. E eu vou gravar mais vídeos aí. Vocês me falem o que vocês acham. O que vocês estão achando dos vídeos. Se tá... Você pode continuar seguindo essa linha. Se vocês têm alguma dúvida. Se você se prefere desse jeito, ou do outro. Se prefere assim, ou assado. Como que vocês preferem os vídeos e tal. Aí vocês vão falando. Que aí eu vou tentando deixar da maneira, da melhor maneira. Dicas. Essa questão de dicas de estrada também. Vou mostrando pra vocês como que é a vida real na estrada mesmo. Eu ia gravar essa semana, quando eu tava lá. Quando eu tava em viagem. O interior do Volvo. Do Volvo verdadeiro. Do Brasil. Mas acabou que não deu. Pessoal, desculpa aí. Deixa pra próxima. Oportunidade não vai faltar. Eu trabalho dentro de um. Então, assim que eu tiver uma oportunidadezinha. Eu vou filmar o interior do Volvo. E vou tentar mostrar pra vocês. O que serve cada botão. Aquelas coisas todas. E por aí vai. O computador de bordo e tal. Tentar mostrar um pouco do exterior também. Viagem. Eu não vou garantir pra vocês. Não vou garantir não. Não vou gravar. Porque eu não tenho suporte de câmera. E é uma questão muito perigosa. Você ficar segurando o celular. E gravando. Tem gente que faz. Mas eu não consigo. Não arrisco. Não gosto desse tipo de risco. Já acho que a estrada é perigosa demais. Pra gente dar esse tipo de bobeira. Bom, então pessoal. Valeu aí. Pela atenção. Obrigadão aí. Coloquem nos comentários aí. O que vocês acharam. E outra coisa. Quem quiser jogar online. Quem quiser jogar multiplayer online e tal. Eu tô jogando o Aerotruck online. Vou até mostrar pra vocês. Fazer um vídeo depois. Com ele online. Quem quiser fazer um comboio aí. Alguma coisa. É só colocar no comentário aí. Que a gente marca o dia. O local. E faz o comboio aí. Falou pessoal. Um abraço. Até a próxima.